A África é um lugar com uma grande diversidade de animais. Entre esses animais encontramos o leopardo e o leão, que são alguns dos maiores predadores da savana. O leopardo é o felino conhecido por sua habilidade de subir em árvores. Já o leão é um felino que tem um corpo grande e robusto, temido por todos que ali habitam. Esse leão avista um leopardo. O leão é um felino que não gosta da presença de outros predadores em seu território. O leopardo não percebe a presença do leão que se aproxima. O leopardo é esperto, sempre caça sozinho. Esse animal é um ótimo caçador, podendo pegar presas até nas alturas das árvores. O leão quer pegar o leopardo de jeito. Em um clã de leões, o papel do leão é proteger os filhotes e seu território de outros predadores, como as hienas. O leopardo corre morrendo de medo do leão. Um leopardo, quando é atacado por um leão, fugirá, pois um leopardo não dá conta de um leão. Ele levaria uma surra ou até mesmo morreria. Veja o ataque novamente. É incrível. No vídeo, não mostra se o leopardo conseguiu fugir. Dê sua opinião. Será que o leão pegou o leopardo? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, é inscrito aqui no canal. Inscreva-se e ative todas as notificações no sino.